Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Em meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E em outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que guardem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, amor Por a linguagem, amor Lágrimas, amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi Que entre outras coisas Eu choro por ti Lágrimas, palavras da alma 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 Lágrimas, palavras da alma